E aí fazendeiros, olha, essa semana o Quem Acha Ganha foi acirrado. Teve muita gente que mandou aí com diferença de um minuto, dois minutos, mas tivemos um empate entre dois fazendeiros que comentaram no mesmo minuto. Tá aí, vocês vão mostrar pra vocês aí, ó, o Gabriel, dez minutos, eles botou achei, e Andréia Martins, dez minutos, achei. E aí eles fizeram tudo certinho, mandaram lá, ó, lá no Insta da Fazenda Elite, o print, o print da inscrição, o print lá da onde tava. Tudo certinho. E aí temos os dois ganhadores da semana. Gabriel, tá aí a foto dele. E também a Andréia, são os ganhadores da semana e cada um levou um milhão de moedas pra gastar na sua fazenda. Parabéns aos dois ganhadores da semana do Quem Acha Ganha. Agora, vamos ver onde estava esse balão? Vamos lá pra fazenda? Que agora eu vou mostrar pra vocês. Tá aí a área de festa, sem o balão de pintinho. E agora, onde estava esse balão? Onde será que a Andréia e o Gabriel encontraram este balão? Bom, vamos pra lá, vou dar o zoom aqui agora. Olha onde tava, olha onde o Eli escondeu, atrás da árvore de néctar. Tá aí, ó, o balão onde Andréia e o Gabriel encontraram. Foram rápidos. E tô falando, vocês tão ficando profissionais em encontrar aqui os objetos escondidos pelo Eli na Fazenda Elite. Colocando aqui de volta pra área de festa. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo que participou do Quem Acha Ganha. E os prêmios não param por aí. A mega parceria entre o canal Michelinda Game e Fazenda Elite vai sortear no sábado, dia 3, prêmios sensacionais. Então, vai até o Instagram da Fazenda Elite Oficial e Michelinda Rey Day pra ficar por dentro das regras do sorteio. Você não pode ficar de fora dessa. Então, eu espero vocês na próxima quarta, no Quem Acha Ganha, aqui no canal da Fazenda Elite. E sexta-feira tem vídeo no canal. Até lá! E sexta-feira tem vídeo no canal.